Dando paz, saúde e felicidade. Como vocês sabem, acabamos de sair da audiência. Não houve acordo, né? Onde essa audiência, a Milady, move um processo contra mim, contra meu filho e contra minha nora, Tiane, certo? Então, gente, não houve acordo. Vocês sabem por quê. Porque eu não seria eu se eu viesse aqui mentir pra vocês. Existe um processo na Justiça, na Sétima Bara, onde já foi quebrado vários sigilos de telefone. Cada dia que passa, é mais pessoas envolvidas. E o que me deixa mais triste é saber que essa pessoa que esteve dentro da minha casa, que eu tinha como uma filha, que a mãe do meu neto está envolvida diretamente nesses feitos. E como toda a vida que eu vim aqui mostrar, falar a verdade, que mostrava alguma coisa, vocês diziam, todos não, né? Alguns diziam que era montagem. Então, eu parei, esperei os telefones chegarem da perícia. E aqui eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram, pra vocês entenderem o que é que a minha família sofre hoje. Os ataques que a gente continua sofrendo. E de onde vêm todos esses ataques, tá bom? Então, gente, o acordo seria, o pedido dela seria três pontos. Foram três pontos. O primeiro era que cada um seguisse sua vida. Ótimo, isso aí é o que eu venho lutando sempre. O segundo era que a gente fizesse uma nota pública. É onde, nessa nota, eu pudesse afirmar que ela não estava envolvida em fakes, né? Dona de fakes. Isso aí eu não poderia dizer, porque, como já falei, existe um processo onde todas as investigações levam a ela ser... Já, já eu mostro um pouquinho por quê, certo? E o terceiro era a questão do advogado. Quer dizer, que ela colocou nós na justiça e queria que a gente pagasse o advogado dela. Então, isso aí não existe. Tá bom? Então, gente, voltando aqui pro segundo ponto que eu falei pra vocês, que é porque ela queria que a gente fizesse uma nota pública dizendo que ela não era dona de perfis fake. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas provas que já chegaram da perícia. Não é tudo, porque é muita coisa, gente. Tá aqui, eu acho que esse número aqui vocês conhecem. Esse que era o comando que era feito por ela. E aqui, em seguida, a mesma história. Sumi por uns dias. Tá aqui, ó. Sumi por uns dias, certo? Isso aqui, em seguida, nos fake. Amante, legalizada, tatitica, certo? Aqui nós temos outro comando, que o número da Milady. Isso aqui, gente, é tudo prova. Isso aqui não é falso, certo, gente? Ó, o mesmo que tem aqui no comando, tem aqui no fake, ó. Mesmo fake. Amante, legalizada. Tá aqui, ó. Iágua, raiz. Tá aqui, ó. Iágua, raiz, no comando. Certo? Isso aqui tudo, com todos os comandos. Feito por Milady, certo? Aqui, ó. Outro comando, onde ela diz, né? Que a Tiane planejou uma família. E que fala pra botar os nomes, ó. Poste esse. E bota uma foto minha. Wesley, Udi e... Eu acho que vocês estão enxergando aqui o nome, né, gente? Tá aqui o fake. Com a mesma história, ó. Esse aqui já é o bloco do K, gente. Vocês lembram bem do bloco do K, onde ela disse que nunca participou. Certo? Então, tá aqui a história, o comando dela. Então, desde aquela época de 2013, que ela já vinha no comando. Aqui, bloco do K, certo? Então, aqui mais outro comando, certo? Esse aqui, vocês lembram desse número dela, não lembra, gente? Pronto. E tá aqui o fake postando a mesma coisa que ela está no comando. Sério? Olha. Então, gente, tudo isso são provas. E aqui eu não venho mentir. Quero muita paz, mas eu quero com a verdade. Tá bom? É, gente, outro assunto. Vocês lembram que muitas pessoas foram da atacada. As pessoas que começaram a conhecer a nossa história. E vieram, não é pro nosso lado, né? Vieram postar realmente a verdade. Então, foi muita gente atacada, dizendo que tinha sido comprada. E houve um pronunciamento, uns fake falando de bolsa do safadão. Vocês lembram, né? Então, vamos aqui, ó. Esse número aqui. Então, não é mais aquele, né? É o 96217979. Aqui é 81317979. Já é o outro número da Milady. Eu acho que vocês conhecem. Principalmente, né? O povo, né? Então, aqui ela pede o quê, gente? Aqui é a história. Peça a travesti e a afronta para postar o bolsa safadão. E aqui no fake, ó. Travesti e a afronta. Tá aqui o bolsa safadão. Ó. Então, vocês sabem de onde saiu a ideia do bolsa safadão. Então, saiu desse número. Que é o número da Milady. Pra esse fake. Onde ela diz aqui. Gente, eu tô fazendo questão de explicar. Isso aqui tudo, provas. Viu? A perícia aqui não é falsa, não. Tá certo? Então, ficou bem entendido, né? Daqui mais um, ó. Aqui é o da Rainha Matos. Né? Onde, sobre a Rainha Matos. Ela, né? Onde ela diz a velha Bill, aquela safada. Vocês estão vendo aqui. Não precisa estar dizendo respeito. Que é tão grande, né? Que a dona Milady tem pela pessoa que um dia teve como filha. Isso aqui pra você ver o tamanho do meu sofrimento e por que que eu tô mostrando a verdade. Porque quando a verdade chega, a mentira tem que se acabar. Se não se acabar, não é quanto um jeitinho de fazer e ela se acabar, se Deus quiser. Gente, pra mim é a pior parte. Ó, vocês lembram desses ataques aqui? Lembra, gente? Olha aqui de onde partia. Vocês estão lendo aí, né? Olha aqui. É uma criança indefesa. Olha aqui. De onde saiu. Olha aqui. Bem. Entendeu? Estão entendendo aí, né? Isso aqui parte o coração. Mas Deus tá vendo, né? A justiça vai ser feita. A de Deus e a dos homens. Se Deus quiser. Isso aqui do meu neto. Olha aqui. Antes de nascer. Olha aqui. Ela curtindo. Agora, isso é uma crueldade. Isso eu não posso nem dizer que tem coração. Que tem Deus. Eu não sei que... Como é que a gente pode chamar. Vocês façam avaliação aí de vocês. Mas eu quero que vocês saibam que aqui só é verdade. E falando dos meus netos, eu faço um apelo, vocês que têm coração, parem com isso. Vão ver os filhos de vocês. Vão ver os filhos de vocês. São pessoas inocentes, indefesas. Quer atacar, gente? Vem de frente comigo. Que aqui eu só mostro a verdade. Gente, outro ponto também é os fãs, né? Que são os melhores do mundo, os fãs do Wesley. Então, tá aqui o mesmo número do telefone. Tá aqui, ó. Notificação. E tá aqui, ó. Quero que vocês prestem bem atenção nesse detalhe aqui. Eu não vou falar, não. Eu vou deixar vocês entenderem. Isso aqui foi para os fãs do Wesley. Olha aqui. Vocês estão vendo bem isso aqui, né, gente? Então, é isso que eu tenho pra dizer. Fico triste com tudo isso. Mas, infelizmente, a verdade tem que ser feita. E tem que ser dita e bem explicada. Gente, outro assunto que foi agora recente, né? Dia 16, acho que dia 14, né? De abril. Mas essa postagem aqui foi dia 16 de abril. O assunto da livraria. Olha, gente. Grava bem o número do telefone. E tá aqui a história. Ó. Foi a Carol. Falou com ele. E falou algum... E com alguns que estavam... Lá. Pra mim... Ovacionar. Enquanto... Tá aqui, ó. Entendeu? Então, tá aqui a história. Olha aqui. Passo a passo. Isso me dá... Me deixa cada dia mais triste. Vocês estão entendendo, né? Isso aqui é o da livraria. Do livro da Anitta. Fuleu Dias veio à Fortaleza. Tá aqui o comando. Quem foi que fez tudo, ó. Entendeu? Pra vaiar a Tiane. Deusar a Mila. Porque ela é diferente. Ela é dessa, né? Ela manda em todo mundo. O pessoal obedece. Tá aqui, ó. Como é que funcionava. Certo? Tá aqui. Olha aqui. Como era que ela agia. Isso aqui é a cara de felicidade dela. A Tiane saindo lá da livraria. E aqui... O comando dela. Ela tinha mandado fazer do jeito que ela ordenava. Certo? E esse outro aqui é da Expresso, né? Vocês lembram também desse ataque. Onde a Tiane perdeu esse patrocínio. Mas a questão aqui não é dinheiro. É honra. Sabe? É pra mostrar... O que a gente vem sofrendo. Então, isso aqui... Realmente eu tô mostrando. Pra pessoas que realmente têm coração. E as que não têm Deus tocar. E principalmente nessa parte das crianças. Porque a gente é grande. A gente se defende. Levantou o par daqui. Se levanta por lá. Mas uma criança. Uma maldade. Vocês já pensaram quando o Iú de entender... Né? E ver tantos ataques a irmã dele. De onde saiu todos esses ataques? Vocês já pensaram nisso? Pois é, gente. Aqui como avó. Como mãe. Como esposa. Como mulher. Eu deixo meu apelo. Eu daria tudo. Pra que isso tudo fosse mentira. Mas infelizmente... Eu não poderia mentir pra justiça. Porque se eu fechasse um acordo hoje... Em cima de um dos pontos que ela... Que ela queria... Eu não seria eu como eu falei com vocês. E eu disse que sempre que eu viesse aqui... Eu vinha falar a verdade. Então, gente. Diante de tantas provas... Eu peço até desculpa. Mas tudo é verdade. Quero deixar bem claro o seguinte. Quem procurou a Milady... Lá no início... Fomos nós. Pra saber se ela tinha algum envolvimento. E ela negou. Diz que não tinha nada. Podia ir a fundo. Que ela não tinha. Inclusive, ela foi a primeira até a depô. Certo? Uma das... Da primeira a depô. Então, isso... Tudo machuca. Porque como já falei. Uma pessoa de dentro da minha casa. Uma pessoa que eu nunca disse não. Então, até hoje... Apesar de toda a confusão rolando há anos... Eu nunca disse não pra Milady. Então, tinha dentro da minha casa. Tinha como uma filha. Certo? Mas, infelizmente... Tudo isso... O tempo foi passando. E as provas foram chegando. E é isso aí que eu mostrei pra vocês. Eu acho que isso aqui... Eu não mostrei 1%... Do que a gente tem. E que é a verdade. Certo? Então, eu quero dizer pra vocês... Que isso aqui me dói. Me dói muito. Como já falei e repito. Uma pessoa de dentro da minha casa. Uma pessoa que foi a primeira. Que a gente chamou pra se informar. Se ela tava por trás. Porque a gente não queria confusão. A gente ia parar. E ela disse que não. Ela mesmo nos incentivou. A continuar com esse processo. Então, foi que eu me senti aliviada. E fui. E fui mais a fundo. Aí foi quando eu comecei. A ver que realmente ela estava por trás de tudo. Então, isso pra mim. Como mãe. Como avó. Eu penso no IUD. Porque não vai ser eu. Não vai ser o Wesley. Ou a minha família. Que vai mostrar pro IUD isso não. Quem vai mostrar é a própria internet. Não vai precisar não. Daqui a um dia ele vai entender. Como talvez ele hoje já saiba que existe alguma coisa. E ele já sabe disso. Mas eu quero dizer pra vocês que aqui não existe mentira. Quero dizer pra vocês que eu preferia não estar mostrando isso pra vocês. Eu preferia realmente estar fazendo um pedido de desculpa, Milady. Que ela não tivesse envolvido. Que ela não tivesse envolvido. Mas tudo isso eu penso no meu neto. No IUD. Então, cada dia que passa, gente. É mais pessoas envolvidas. São mais telefones que foram pedidos o sigilo. Foram quebrados o sigilo. Então, eu me decepciono a cada dia mais. Então, eu só tenho que pedir desculpa. Que vocês realmente vejam que aqui não existe mentira. Vejam que existe uma mãe. Eu sou uma mãe não só do Wesley. Eu sou a mãe de toda a minha família. E eu quero muito que nós tenhamos paz. Então, eu tô mostrando aqui a vocês. De onde vem o bolsa safadão. De onde vem os ataques das crianças. De onde vem os ataques dos fakes. Então, isso aqui não é mentira. Então, eu quero paz. Eu peço a Deus por paz. Eu poro a Deus por ela. Pra que ela pare. Pra que Deus a ilumine. Toque seu coração. Que isso aqui não vai levar ela a lugar nenhum. E eu vou estar aqui, se Deus quiser. Orando por ela. De pé. Pra ajudar quando ela precisar. Meu, muito obrigado. E espero que vocês tenham entendido tudo. Porque aqui só tem a verdade. Um beijo pra vocês. Com meus fãs. E... Então, gente. É isso aí. Meu, muito obrigado. Que Deus nos ilumine. Que Deus... Que Deus... Ilumine o coração da Milene. Ilumine o meu coração. Que graças a Deus. Eu digo pra vocês com toda a sinceridade do mundo. No meu coração não tem ódio. Não tem raciocínio. E tem sim. Verdade. E luta por justiça. E luta por justiça.